Aqui no canal Europa com Tudo, aqui na cidade de Lagos, como vocês podem ver, nós vamos fazer aqui uma pesca magnética. Vamos ver o que sai aqui desse lago, tá bem? Vamos lá então! O que será? Bom, dessa vez nada. Vem lá, vamos dar uma direção agora. Tá sentindo o peso ali, será que tem uma coisão ali? Terceira tentativa, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Opa! Ah, tá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Lindo paisagem, né pessoal? Lindo paisagem, né pessoal? Então daqui a pouco a gente volta.